Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Vocês estão me ouvindo bem? Sejam muito bem-vindos! Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos! Vocês estão me ouvindo bem, gente? Me dê uma like, por favor! Bom, bota a música oficial aqui das nossas lives. Sejam bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos! Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos! Boa noite! Hoje é uma live extremamente especial. Vou receber a melhor pessoa do planeta. A mais bonita, a mais legal, a mais divertida, a minha amável esposa Isa! Graziella, minha esposa Isa vai dar o testemunho dela! Punk! Top demais! É, vai, vai, vai! Hoje vai ter choro, sim! Aqui! Vou botar a musiquinha oficial e vou chamá-la! Vamos lá! Bem-vindos, bem-vindos! Isso é muito lindo, é maravilhoso! A rainha, a rainha! Olá! Olá! Ficou uma coisa aqui na frente da tela? Pronto! Não, deu tudo certo! E aí, gente? Tudo bem, ó? Que bom, que bom! Estava com você aí agora. Você é muito linda, eu te amo muito! Também! Alguém falando ali, ó! Manda pra minha esposa! Deixa eu botar aqui! Parem de querer ajudar o Espírito Santo! E deu o superpoder! Tuca, o superpoder de E.P. E aí, como é que a gente vai fazer? Você que conduz! Eu só vou colocar aqui o que sai esse... Pronto, fixado! Meu bem, aqui nos quadros, 20 pessoas! Não dupla, não é? Benção! Glória a Deus! Glória a Deus! Quer orar antes? Você que disse? Sim! Sim? Vamos orar? Vamos! Pai querido, graças te dou pela vida da minha esposa amada! Graças te dou, Pai, por todas as coisas que a gente passou! Pai querido, eu creio, eu sei do fundo do meu coração que não é um projeto nosso, que não é um plano nosso, tudo que o Senhor tem feito na nossa vida! É uma coisa Tua, Pai! É uma coisa que gera transformação em nossos corações, gera paz em nossos corações, nós nos sentimos perfeitamente conduzidos por Ti, Senhor, em tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, e eu me sinto extremamente grato por ter trazido a minha esposa de volta. Amém, Jesus! E as dificuldades, Pai querido, que a gente passou, e o Senhor hoje restaura famílias através do nosso testemunho, através da nossa vida, e eu sou grato a Ti, grato a Ti, grato, grato, extremamente grato, porque o Senhor é bom, Pai, que as pessoas aqui, Pai, hoje se sintam profundamente curadas, que chaves caiam, que portas sejam abertas, que prisões sejam desfeitas, porque o Teu nome vai ser agradecido nessa noite, graças a Deus por isso, Pai querido, porque o Senhor é maravilhoso, Pai, porque o Senhor é bom. O Senhor é a nossa justiça, a nossa paz, a nossa força, e nada que fazemos aqui é nosso, é apenas do Senhor, e Te glorificamos e Te agradecemos por isso. Pai querido, em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Meu amor... Então, é tão maior do que só um relacionamento, né? Muito maior. É, muito maior. Eu vou te deixar, vou te deixar aí tranquilo pra poder falar o que você quiser. Nem precisa ficar dentro das perguntas, desde que eu vou vendo, porque se tiver alguma pergunta muito interessante, eu interrompo o que você tá falando e pergunto a você. Tá bom, minha linda? Ok, fiquem à vontade, tá, gente, pra perguntar o que quiserem. Eu sei que muita gente fica querendo entender o que se passa na cabeça da pessoa que tá lá do outro lado, né? Várias pessoas aí conversam comigo pelo direct, pelo WhatsApp, mas assim, não dá pra gente acompanhar cada um individualmente, né? Infelizmente, então, nas lives a gente consegue abranger, assim, de uma forma geral e vocês pegam aí um pouquinho pra cada um. Então, eu vou falando, assim, o que vier na cabeça, vou falar um pouquinho do início e quando vocês forem mandando as perguntas, a gente vai conduzindo aqui a live que não tem um tema específico, né? É mais pra falar do outro lado mesmo. Quando nós casamos, nós casamos muito rápido. Já tem uma pergunta muito boa. Tá. Isa, qual a atitude do Eric que chamou mais sua atenção? Era a persistência dele? Não, não. Se fosse a persistência, ele tivesse sido... Ele foi persistente, mas eu acho que o que você tá querendo dizer é se ele insistiu, né? Se ele tivesse insistido em voltar, eu não teria voltado. Mas eu vou chegar lá. Deixa eu falar só uma introduçãozinha pra gente contextualizar pra quem não ouviu a live que a gente fez lá com o doutor Jorge, tá? Quando a gente casou, a gente casou muito rápido. Eu não acredito que a gente pulou etapas, porque eu acho que o casamento tem que ser um pouco mais rápido mesmo. A gente não precisa ficar nessa. A dificuldade que nós sentimos que no início a gente falava que era porque a gente tinha pulado etapas, na verdade era a falta de maturidade de ambos, né? Eu fui criada pra ser uma pessoa, uma mulher, que não era pra ser uma esposa, né? Eu não fui criada pra casar, eu fui criada pra trabalhar, pra conquistar minhas coisas. E, enfim, pra ser muito dura, pra ser grossa um pouco. E, enfim, com isso e com a rapidez do casamento e com algumas dificuldades que nós tivemos, que todos os casais têm, o casamento foi afundando, né? E cada dia mais eu cobrava mais o meu marido, eu enchia mais o saco dele. E eu era mais imatura e tinha menos sabedoria ainda e fui... Nós fomos nos afundando, né? Era uma troca de farpas, era um acusando o outro o tempo todo. E, nesse início, eu era muito religiosa, eu fui criada na igreja e eu era muito, muito religiosa. E eu cobrava muito de Eric, né? Pra ir pra igreja e pra buscar. Então, eu me achava um pouco superior. Um pouco não, eu me achava muito superior, né? Porque até quando eu ia pedir ajuda, eu já pedia com essa arrogância. Essa prepotência de falar assim, olha, eu tô querendo que ele venha pra igreja, eu tô querendo que ele busque, eu tô querendo que ele me acompanhe, eu não aguento mais e tal. Muita, 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 muita soberba. E cada coisa que ia acontecendo ia piorando a nossa situação até o ano de... Nós casamos em 2014, em 2015 o meu pai morou conosco. Isso atrapalhou muito a nossa relação, porque era uma situação minha que eu não tinha ainda resolvido. E eu trouxe pro meu lar, né? E, assim, foi muito difícil. Só pra vocês terem uma ideia, eu só tinha tido um contato com meu pai duas vezes em toda a minha vida. E meu pai era uma pessoa muito doente, de cabeça mesmo. Eu não sei se tem algum irmão meu aqui na live. Talvez você seja meu irmão e não sabe. Cadê? Meu pai tinha muitos, muitos problemas graves. E a gente, eu coloquei. Eu tomei a decisão sozinha. Mas meu marido era muito... Como é que eu posso dizer isso, meu amor? O que você quiser. Ele me apoiava, sabe? Não sei se por medo, porque eu era muito brava e chata. Então, eu só avisei. Olha, o meu pai teve um AVC. Vão colocar ele num abrigo e eu não quero isso. Não, Luli. Ele é colérico. Você acredita nisso? Meu marido é colérico. Eu já desconfiava, porque ele é um pouco vingativo. E guarda as coisas, sabe? Hoje, muito mais maduro e tal. Ele é um colérico do tipo brasa. Ele não é fleuma. É um absurdo, né? Eu achava também. Mas é tipo Ítalo. Ítalo é fleumático e a gente acha que é colérico. Enfim, deixa eu voltar. Ele aceitou. Eu só avisei. Olha, meu pai vai ficar morando com a gente, porque eu não quero que ele vá pra um abrigo. Mas foi um período muito atribulado. Né, meu bem? E assim, atrapalhou muito, porque nós só tínhamos seis meses de casados. E eu não tinha muitas responsabilidades quando... Antes de casar, né? Eu não tinha responsabilidades domésticas. E quando eu casei, ficou tudo muito pesado pra mim. E logo em seguida, seis meses depois, além de eu estar cuidando de uma casa, eu estava cuidando de uma casa e de um idoso doente, acamado, que precisava de ajuda pra tomar banho, precisava, né, de uma comida específica. Então, eu fazia duas comidas. Enfim, era bem pesado. E logo que ele saiu, porque a gente realmente não deu conta de ficar com ele lá, eu adoeci. E a gente ficou buscando, né? Era um diagnóstico, achando até que fosse uma hênia de disco esfolada, algo do tipo. E era uma fibromialgia. Que o gatilho tinha sido o problema com o meu pai, né? A fibromialgia é uma doença autoimune que é mais relacionada às emoções, né? O corpo, ele somatiza. E aí, você, dependendo do gatilho que você tem, aquilo explode. Você sente muitas dores mesmo. Então, assim, a primeira temporada foi super atribulada. Foi, assim, estendendo até 2018, que nosso casamento estava bem ruim, assim. A gente tinha muitas brigas. Daí, houve as traições, que eu desconfiava. E tinha também... Eu pegava, né? Eu era aquela mulher que ficava vigiando o celular. Então, eu pegava algumas conversas estranhas, alguns flertes e tal. E eu sonhava muito que ele me traia. Eu era tão alucinada. Eu criei isso. Eu quero que vocês entendam que aquilo que a gente fala e aquilo que a gente crê, mesmo que seja a crença no medo, é uma fé. É um tipo de fé. Então, eu tinha tanto medo de ser traída, porque minha mãe falava tanto sobre traição, porque meu pai fez isso muito com ela, que eu sonhava o tempo todo. Eu falava o tempo todo com ele. Se você me trair, você faça muito bem escondido. Porque se eu descobrir, nunca eu vou te perdoar. Eu não vou ficar com você. Eu posso até te perdoar. Porque eu fazia a santa, a religiosa. Eu posso até te perdoar. Mas eu não vou ficar com você, porque eu tenho legalidade bíblica para me separar. A louca, né? Porque, na verdade, o texto bíblico que fala sobre o divórcio, que Jesus fala, o que acontece naquela cena? Existiam, naquela época, duas escolas de pensamentos teológicos, de dois rabinos. E uma, ele dizia que podia dar carta de divórcio para qualquer vergonha que a esposa fizesse passar. Então, se a esposa fizesse uma comida que queimou para uma visita, ele dava carta de divórcio para a esposa. Enfim, qualquer coisa, ele dava carta de divórcio. Isso era uma escola. Na outra, o rabino falava que não. Que você só podia dar carta de divórcio se fosse uma desonra, como uma traição. Então, os religiosos da época, os fariseus, pegaram Jesus e apresentaram essas duas escolas. Por isso que a gente precisa entender texto e contexto. Você não pode pegar só a Bíblia e olhar e falar, é isso. Se você fizer isso, você daqui a pouco está matando o coleguinha e achando que é porque está lá na Bíblia, tá? Então, eles apresentaram, o fariseu apresentou aquilo ali para Jesus. Olha, entre essas duas escolas, você está com quem? Aí Jesus fala, olha, a mais coerente é a da carta de divórcio a quem traiu o marido. Mas esse divórcio só acontece pela dureza do coração. Sabe por quê? Porque mesmo que você desse a carta de divórcio, era porque você não tinha perdoado, né? E você não tinha também a ideia de que você estava numa aliança. E numa aliança, diferente de um contrato, a parte continua cumprindo mesmo quando a outra não cumpre. Então, se eu tenho, eu faço um contrato com você, eu faço um contrato com o meu marido, olha, eu vou pintar a sua parede e você vai me dar X valor. Eu vou pintar a parede do quarto da sua filha e você vai me dar X valor. Daí eu pinto a parede e ele não me paga. Aí no contrato, eu posso chegar e pintar por cima e desfazer aquilo ali, porque ele não cumpriu com a parte dele. Mas numa aliança, eu faço a arte pra ele, daí ele não me paga. Daí eu olho aquilo e falo, nossa, é um sinal. Será que ele não gostou? Daí eu arrumo o quarto pra ele, da filha dele. Daí eu compro brinquedos pra ela, além de fazer arte. Daí, eu pego e brinco com ela e eu vou servindo, sabe? Isso é uma aliança. Vai além de você cumprir com a sua parte, inclusive. Porque quando a outra não cumpre, você olha aquilo não como uma coisa que te fere, mas como um sintoma de que algo, você fez algo que não foi coerente com a sua parte. Até mesmo porque a aliança não se quebra, né? Não tem ruptura em nenhum espaço dela. Exatamente. Olhando assim e olhando com o olhar também muito... Eu não queria usar o termo mundano, mas me escapou aqui. da memória é outro termo. Olhando por um olhar mundano, fica parecendo que é pesado. Ah, o outro não cumpriu com a parte dele e eu vou me doar ainda mais. Só que se você olhar com o olhar de Cristo, você consegue fazer esse movimento e é o movimento correto. Só que eu não tinha. Eu não tinha essa mentalidade e esse olhar benevolente para as coisas, esse olhar de Cristo naquela época, eu apenas era como se fosse um fariseu. Eu ia estar naquele lugar e eu ia crucificar Jesus novamente se ele viesse. Eu era só uma religiosa. Então, eu me apegava muito nessas coisas e olhava as coisas que era que fazia e ia, falava com um, falava com outro, falava mal do meu marido assim, para muita gente, muita gente mesmo. Até que a gente começou a falar de divórcio, começamos a falar de divórcio em 2018 mesmo, quando as coisas estavam bem ruins e eu não sabia o que estava acontecendo, mas era que estava se envolvendo com outras pessoas. Mas acaba que vocês que passaram por isso, vocês sabem que as coisas começam a ficar estranhas mesmo, né? Quando um está fazendo alguma coisa, as coisas ficam estranhas. E se você não tem a sabedoria, como era no meu caso, não tinha, as coisas vão piorando até acabar. Só que o que aconteceu que não acabou em 2018? Eu engravidei. Graças a Deus. Eu engravidei de Olívia. Quem descobriu foi minha mãe. Ela teve um sonho. e ela me avisou e aí, enfim, eu estava grávida, a gravidez foi complicada. Como tudo na minha vida, até eu encontrar realmente com Jesus e entender que as coisas para mim não precisavam ser difíceis. Eu acreditava que eu tinha que passar por muito sofrimento, porque eu tinha uma serviz dura, porque eu tinha que aprender daquela forma que eu tinha que ser. Na dor. que eu tinha que ser castigada de alguma forma, porque, enfim, eu tinha muitas crenças erradas. Então, a gravidez foi muito complicada, o parto foi muito complicado, ele que achou até que ia ficar viúvo. Já estava pensando em quem que ele ia me substituir ali. E o pós-parto também, eu tive uma depressão pós-parto, enfim, foi muito, muito ruim. Então, a gente acabou se unindo naquele momento pra suportar, né? Não pelo casamento em si, mas pela situação da chegada de Olívia. Então, as coisas começaram a melhorar lá pra o oitavo mês de óleo. Deu uma melhoradinha no quarto mês, sexto mês, eu já estava um pouco melhor da depressão, mas veio a pandemia. E aí, no oitavo mês, eu comecei a trabalhar e as coisas começaram a melhorar pra mim, não pro casamento. Mas eu estava me sentindo um pouco melhor, mas o casamento continuava meia boca, assim, a gente só ia levando, né amor? Com a barriga. Empurrando com a barriga. Empurrando com a barriga. Assim que eu comecei a trabalhar com a arte, as pessoas começaram a falar muito na cidade e começou a ganhar uma repercussão. E um rapaz começou a me elogiar relacionado à arte mesmo, mas aquilo foi entrando no meu coração não da forma que deveria, né? Então eu passava a conversar com esse rapaz, eu não eu não cheguei a eu traí porque eu traí no meu coração. Eu deixei aquilo entrar. Eu não traí fisicamente, eu não eu não saí pra procurar. Enfim, vocês estão entendendo, né? E era que você olhava em outro lugar no WhatsApp ou alguma coisa assim? Pelo computador. Inclusive depois que ele saiu ele continuou olhando, então aquilo piorou muito porque ele olhava ele olhou as coisas e aí me pediu aliança bem a lá Gustavo Lima me acordou de madrugada. Olha, nosso casamento acabou tipo quatro horas da manhã ele foi me acordar vamos conversar e eu falei mais tarde, né? Deixa eu dormir ele não, tem que ser agora eu falei poxa deixa eu dormir cara tudo que uma mãe quer é dormir aí ele não, não tem que ser agora e aí eu fui pra conversar com ele olha, nosso casamento acabou me dá a sua aliança daí eu dei ele falou que eu tinha traído eu falei que não eu sabia no meu íntimo que ele tinha me traído então aquilo me deixava com mais raiva ainda porque ele me acusava do que eu sabia que eu tinha feito mas não como ele então eu tinha soberba eu tinha orgulho e eu não queria ficar por baixo então tipo assim eu posso ter te traído mas você foi muito pior que eu era isso sabe? era uma questão de eu não queria dar o braço a torcer mas no fundo eu sabia que quem tinha causado aquilo era eu com todo o caminho do casamento fui eu realmente inclusive desde antes do casamento e aí é falou do casamento do Gustavo Lino também foi graças a Deus ele procurou terapia graças a Deus e aí ele saiu de casa quando ele falou nosso casamento acabou eu falei pra ele nosso casamento acabou em 2014 porque eu tinha uma certeza 2018 nosso casamento acabou em 2018 e ele ficou um pouco assustado assim mas também não me disse nada e saiu de casa quando ele saiu de casa pra mim foi um alívio eu não tinha eu não tinha interesse em resgatar o casamento pra mim eu tava vivendo numa prisão eu quero que vocês entendam a cabeça que eu estava naquele momento então vocês que tão procurando a restauração escutem isso como se fosse o cônjuge de vocês tá sem Jesus pode ser religioso pode não ser religioso pode nunca ter encontrado Jesus porque em 2018 porque em 2018 a coisa começou a desandar muito e a gente já tava falando em divórcio em 2018 o Eric estava me traindo só que ele ele achava que por eu não saber eu não sentia só que eu sabia e tinham algumas mensagens que eu já tinha visto desde antes desde o primeiro ano de casamento alguns flertes então o que que me chateou no dia porque ele tava ele tava me acusando de uma traição que não tinha chegado nem a um flerte no nível que ele já tinha flertado então eu me achava muito superior a ele entendeu e aí eu olhava eu olhei pra ele e falei nem quero aqui me explicar pra você que eu não te traí só vai embora mesmo sabe eu tava cansada só temos uma filha Dani por enquanto por enquanto e aí ele foi embora ele continuou me observando e eu fui viver minha vida eu não queria conversar com ninguém da igreja eu não queria restaurar meu casamento então eu não queria nada que me aproximasse disso então se alguém me apresentasse o Jorge se alguém me apresentasse o Ítalo a Thaís eu ia correr eu ia fugir porque eu não queria então o que acontece com os seus os seus cônjuges que estão longe quando vocês querem mandar a nossa live por exemplo é que eles vão correr disso sabe porque eles não querem nem pensar nessa possibilidade o que que eu fazia eu falava pra todo mundo que eu tava divorciada isso acontece com muita gente gente que nem o divórcio saiu ainda e o cônjuge já tá falando pra Deus e o mundo que tá divorciado a gente não chegou a divorciar mas eu vou chegar lá e aí Eric continuou lá olhando uma semana depois ele tentou voltar só que o que que aconteceu a gente já estava cada um com um advogado e ele tinha ficado com a chave do apartamento e ele tinha um combinado de que ele ia devolver essa chave a minha advogada tinha entrado em contato com ele olha ela não tá se sentindo segura eu quero que vocês entendam como que eu estava eu estava eu tinha tido uma depressão pós-parto eu tinha fibromialgia crime de ansiedade tinha vários problemas psicossomáticos então eu não me sentia segura não que Eric dentro do casamento tinha feito algo que me fizesse isso mas eu tava tão louca que eu realmente não conseguia me sentir segura então a advogada conversou com ele e falou olha eu preciso que você devolva a chave você você tá de acordo e quando eu ver a chave ele falou tô tô sim e tal e na época eu não tinha ficado com dinheiro nenhum Eric começou a me prover depois quando ele entendeu o que que era servir e amar mas naquele início não ele não sabia também de nada ele não tinha encontrado nenhum grupo de restauração então eu tinha ficado assim na M sem grana não tinha dinheiro pra não tinha nem água cara não tinha não tinha água e Eric levou ô amor é porque eu tô te chamando de Eric porque parece que você realmente é outra pessoa entendeu eu não consigo nem fazer nem chamar aquele cara de amor e aí Eric tinha levado uma garrafa assim de dois litros de água e falou ok ó é pra Olivia aquilo pra mim eu nem lembrava disso é a morte cara o cara não tem o cara não tem a humbridade de me deixar cinquenta reais pra eu me virar pra comer pra comprar uma água então eu não queria ver Eric de jeito nenhum entende? e aí ele não devolveu a chave e uma semana depois ele simplesmente entrou no apartamento eu tava sozinha a Olivia tinha acabado de dormir eu até tinha aberto uma cerveja porque eu queria tentar relaxar e eu tomava já tanto remédio que eu não queria o remédio então eu tentei uma cerveja e eu nem bebia e aí ele abriu o apartamento e eu me senti invadida eu tava me organizando pra tomar banho pra dormir também porque tinha sido uma semana muito complicada eu não tinha dormido eu tava tentando trabalhar tentando organizar a minha cabeça pensando como que eu ia conseguir dinheiro eu não tinha conseguido trocar a chave do apartamento porque eu tinha confiado que ele ia devolver a chave entende? então quando eu vi que ele entrou e ele ainda levou um primo e ficou na porta eu me senti tão tão invadida realmente que a minha atitude foi ligar pra polícia porque eu falava eu falava pra ele você não pode entrar aqui você combinou de devolver a chave a gente tá separado porque o que que eu pensei depois que ele foi embora poxa ele entrou aqui ele não bateu na porta ele não falou assim tô com saudade da minha filha deixa eu ficar aqui essa noite nada ele simplesmente invadiu o apartamento era dele e aí eu falei meu Deus ele só pensa em dinheiro então só ia piorando as coisas sabe então se você tenta voltar assim gente é terrível pra outra pessoa vocês estão achando que o seu cônjuge que tá do outro lado não sofre sofre sim poxa era um relacionamento de anos claro que sofre só que é de uma maneira diferente cada um absorve de uma forma certo e aí a polícia chegou eu tava muito descontrolada era que conseguiu sair eu fiz muito escândalo no dia eu não conseguia me acalmar de jeito nenhum eu tentei tirar ele da casa e aí o fato de eu ter tentado eu fiz tanta força que eu fiquei toda roxa daí uma pessoa depois falou que era pra eu ter feito exame de corpo e delito e aí eu falei que não que era era um absurdo era uma mentira né porque ele não tinha me batido eu tinha me machucado porque eu tentei colocar ele pra fora mas as pessoas elas elas algumas né não todas colocam assim elas querem ver a bagaceira né e aí eu falei que não o que que eu fiz eu fui na delegacia depois pra pedir eu não fiz exame não falei que ele me bateu nem nada até pro policial você apanhou eu falei que não mas que eu queria que ele não repetisse aquilo né que ele não invadisse mais o meu espaço e tal e aí com esse episódio a gente separou ainda mais então só os nossos advogados que se falavam mas tinha uma guerra entre eles assim não sei um pedia uma coisa e aí outro negava e era aquela confusão que eu falei uma hora teve uma hora que eu falei assim velho isso aqui não tem como ser porque ele não vai fazer questão dessas coisas e aí eu liguei pra ele falei assim olha se você contar que eu te liguei pro seu advogado eu nunca mais falo com você e aí ele falou não tranquilo e tal e foi a primeira vez que a gente conversou conversando sobre a Olivia isso aí depois passou mais um tempo e aí ele e aí ele ele resolveu demitir o advogado aí eu falei ah você tá achando que eu vou eu levava tudo pro pessoal né muito imatura muito quarta camada muito egoísta muito muito tudo de muito ruim e aí quando ele falou isso eu falei você acha que eu vou que eu vou custear o divórcio você tá muito enganado meu filho tudo bem você não vai não vai continuar com o divórcio eu não tô nem aí eu não vou casar nunca mais na minha vida eu só queria eu só queria assim eu ficava com várias pessoas ao mesmo tempo e não queria não tinha interesse em me relacionar com mais ninguém não tinha interesse em casar com mais ninguém tava perdida completamente perdida não sabia o que eu ia fazer porque eu tinha imagina eu tinha vivido uma vida na igreja de repente não né mas o meu casamento tinha acabado de uma maneira muito complicada então eu fiquei muito perturbada e eu não tinha nenhuma estrutura emocional pra suportar aquilo ali então eu só me perdi ainda mais falei me anulei falei olha isso aqui eu não quero mexer eu não quero mexer com relação a Deus eu não quero mexer nada com relação a família eu não quero essas casinhas eu vou fechar todas e eu vou abrir novas casinhas e foi isso que eu fiz e eu fazia eu fazia a questão que era que soubesse algumas coisas então eu fazia de propósito eu fazia pra pra alfinetar eu fazia pra acusar eu fazia pra sabe enfim é é pesado mexer nessas coisas assim que a gente voltou a gente tinha pensado em fazer esse tipo de testemunho e eu ficava pensando meu Deus que loucura a gente vai ficar contando e recontando essa história mas hoje eu tenho noção de como ela ajuda várias pessoas e aí a gente fala com mais tranquilidade né então e vai ficar gravado sim é vamos lá quando nesse primeiro momento que era que já tinha desistido do divórcio eu não achava que ele queria voltar porque ele em nenhum momento me pediu pra voltar ele não me mandava mensagem ele não me mandava nada só que quando eu falava com ele ele tava disponível mas eu nem também me tocava disso sabe eu só achava que ele tava sendo ele tava pra mim ele tinha aceitado de alguma forma pra mim ele tava tranquilo porque ele não me passava nenhum desespero então pra mim tava tudo bem entre aspas né porque eu não tinha perdoado ele então eu queria fazer de tudo pra que ele se lascasse e aí eu fui vivendo eu fui vivendo fui vivendo depois passou um tempo que com essa consistência dele em tudo que eu que eu pedia ele atendia eu ligava pra Flávio Olívia ele era super cordial é passou a dar a pensão além do que precisava até pra me sustentar e eu percebi isso que era pra me sustentar com o tempo eu fui querendo ser amiga dele porque eu olhava pra ele e eu via algo que era daquele início de 2014 nele né porque o que se perde gente no meio do relacionamento é aquele encantamento é aquela admiração e eu comecei a voltar até isso porque eu olhava pra ele e fala do remédio no dia do remédio ah vou falar isso aí foi bem mais na frente viu e aí eu comecei a falar assim não eu quero ter uma convivência harmoniosa com o pai da minha filha e ele é um pai excepcional eu falava pra ele olha graças a Deus que se eu tenho uma filha hoje é com você eu não gostaria de ter com nenhuma outra pessoa porque é o seguinte gente as pessoas quando o seu cônjuge sai e ele começa a se relacionar com outras pessoas ele faz comparações é impossível não fazer é impossível e eu fazia e não tinha ninguém que chegasse aos pés mesmo que eu que eu não admitisse naquele primeiro momento né mas não tinha ninguém que me servisse daquela forma não tinha ninguém que me amasse daquela forma não tinha ninguém que olhasse pra mim com aquele olhar de cuidado de entrega de zelo entendeu então eu comecei a querer ter esse tipo de relacionamento olha e eu falava com ele né olha eu quero que a gente tenha momentos tranquilos na frente de Olivia não quero causar nela nenhum nenhum trauma pra mim era muito pesado porque meus pais se separaram quando eu tinha um ano e eu fiquei sem ver meu pai né eu não tinha nenhum contato com meu pai e eu não queria isso pra Olivia quando a gente separou Olivia com um ano eu fiquei meu Deus a história tá repetindo eu não quero isso pra minha filha então o que é que eu queria pelo menos já que ela vai ser filha de pais divorciados graças a Deus ela tem o pai que ela tem porque não é qualquer pai eu já sabia disso e eu quero que a gente tenha uma relação boa quero que a gente tenha uma relação boa porque com os meus pais não era assim então eu queria criar isso em Olivia e eu queria criar memórias nela com os dois então eu falava pra ele olha eu não quero que Olivia tenha dois aniversários separados então eu queria eu queria catequizar Eric pra que se eu tivesse com alguém se ele tivesse com alguém que isso fosse tranquilo porque eu via várias famílias que tinham divorciado as pessoas não conseguiam nem fazer uma festa de aniversário só cara que os pais não conseguem estar no mesmo ambiente então eu ficava horrorizada eu não queria aquilo pra gente e aí eu comecei também a tratar ele um pouco melhor um pouco melhor né mas eu eu era terrível eu olhava pra ele às vezes eu via ele de aliança eu esculhambava com ele falava você tá louco você precisa de um psiquiatra você precisa precisa como é que eu falava parar de negação né parar de negação você tá em negação você tá em negação aí as pessoas me encontravam vocês estão achando que só vocês recebem notícias do cônjuge que tá fora a gente também recebe eu toda hora recebi uma ligação de onde era que tava eu falava gente eu não quero saber eu não quero as pessoas me paravam na rua e falavam olha encontrei seu marido no Tinder você acredita? não ele não é meu marido graças a Deus que ele tá no Tinder e eu não queria saber dele acho que foi uma semana eu não queria aí depois eu entrei no Tinder e eu saí correndo quando me falaram isso porque eu falei tô com medo de bater com ele lá e aí e também o Tinder não me rendeu nada bom miséria e corte e aí você sabe né que tristeza que tragédia meu Deus e eu contava as coisas pra ele minha gente e ele escutava ainda dava umas umas dicas né tipo não vai por aí e tal eu não sei como é que ele tinha essa essa tranquilidade na verdade eu sei né o Espírito Santo que vai conduzindo enfim eu sei que eu fui fazendo muita coisa expor isso pra mim é um pouco mais complicado acho mais fácil quando ele que fala do que quando eu falo das coisas que eu fiz porque realmente é muito pesado inclusive tem coisas que eu não não me lembro eu tive uma psicóloga nesse período e ela falava assim tá mas e se você voltar a acreditar em Deus porque eu parei de acreditar aí eu falava assim pra ela aí eu vou ter certeza de que eu tô opressa possessa ou os dois e era exatamente o que tava acontecendo era exatamente isso que tava acontecendo tinha dias que eu passava o dia inteiro fazendo mil coisas mas chegava no final do dia eu não tinha noção do que eu tinha feito e olha que nem precisava usar nenhum tipo de droga pra ter essa sensação sabe e era terrível assim e eu sempre tive uma necessidade de ser muito produtiva então eu não conseguia produzir obviamente não conseguia e trabalhar com arte com a cabeça louca assim é pior ainda depois dessa fase que eu comecei a me aproximar dele ser amiga e tal eu comecei a fazer pequenos testes não veio assim da minha cabeça né é a história do remédio é você dormia bem no período do repúdio como assim? se você dormia bem no período que a gente tava separado que você tava me repudiando não gente não não tem como eu tava acompanhada tava terrível eu não dormia eu tinha crise de ansiedade direto eu chorava todos os dias mesmo em dias que eu tava ficando com alguém conhecendo alguém e achando aquilo super interessante eu voltava e e ficava meio perdida às vezes dava crise na frente da pessoa era muito confuso e assim o pior é que quando você se dá conta do que aconteceu com você você percebe o tanto de pessoa que você que você envolveu que eu não coloco essas pessoas como como pessoas ruins que passaram por minha vida mas são pessoas que também estavam perdidas né e a gente se cruzou e eu de alguma forma prejudiquei também a vida delas não 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 só fui eu a prejudicada né eu prejudiquei as pessoas também e é eu não muito no início eu orava por essas pessoas hoje eu não é porque acaba que a gente nem lembra assim mas Eric ora por essas pessoas ainda e orou naquele período eu confesso que eu não faço muito isso nem nem me lembro tem gente que eu realmente não lembro às vezes Eric comenta alguma coisa e aí eu levo um tempo assim né né meu bem falou quem e fico tentando caçar na minha mente aí ele fala aí quando eu vejo a afeição dele é que eu lembro eu falo nossa eu não nem tava lembrando porque realmente não passa pela minha cabeça principalmente o período que eu fiquei confusa com relação a minha sexualidade são questões que às vezes as pessoas me perguntam e aí eu tenho que parar e fazer um pouco de esforço pra me lembrar o que que eu sentia naquele período pra eu tá fazendo aquilo entende e aí depois de me esforçar eu consigo mas acho que hoje em dia também é até uma ação do Espírito Santo pra que eu consiga ajudar aquela pessoa que tá naquela situação mas por mim mesmo se não fosse pra contar eu não lembraria isso é fato eu acho que até o o nosso corpo ele ele faz isso né quando quando você passa por traumas o o seu corpo ele 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 vai apagando um pouco vai deixando guardadinho lá porque senão você fica o tempo todo se lembrando de coisas que te fazem mal e eu não no início eu tinha muita culpa assim que a gente voltou mas depois a psicologia eu acho que explica isso sim né eu acho que sim pelo menos eu já ouvi muitos casos de que a pessoa não não se não se recorda tem a questão espiritual também tem a questão espiritual também só que assim com relação a questão espiritual tem coisas que eu lembro não é que eu ficava possessa e saia de mim e fazia coisas e depois não lembrava não entende? tinha uma ação realmente eu tenho consciência disso que tinha uma ação inclusive amigas minhas mais próximas falam que minha afeição era outra minha voz era outra e olhando fotos antigas eu apaguei muita coisa mas algumas eu ainda tenho então olhando essas fotos antigas eu percebo que realmente era diferente o olhar era diferente né o sorriso era diferente não sei explicar gente mas é bem pesado realmente é bem pesado eu não você tava feliz também não não tava feliz era uma espécie de de êxtase de picos de de uma falsa felicidade sabe eu me sentia eu me sentia empolgada não é nem empolgada né é empolgada eu até confundi com entusiasmada entusiasmada eu nunca me senti naquela fase porque entusiasmo é ter Deus em você né então eu não eu não me sentia entusiasmada eu me sentia empolgada em algumas alguns períodos ali porque eu não sei se vocês já viram uma animação não sei se é da Pixar não sei se é da Disney falando sobre droga é um patinho assim ele encontra uma bolinha aí ele passa daqui a pouco ele encontra a mesma bolinha aí ele mexe mexe uma bolinha daqui a pouco ele cheira a bolinha aí ele voa aí ele cai aí ele vai 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 corre 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 encontra a bolinha de novo aí ele voa um pouquinho menor e cai e ele vai ele vai se definhando se definhando até que ele não consegue mais e acabou aquilo ali é exatamente isso eu comecei a ter essas esses picos né de de dopamina então eu conheci alguém aí me empolgava com a pessoa e ficava ali três dias quatro dias um mês acho que o máximo que eu cheguei foram dois meses de empolgação assim daqui a pouco acabava desse contato eu via eu ia começando a observar a observar coisas que a pessoa fazia e daí eu ficava meio sem saber o que eu queria e o que acontecia muito também a gente dividia a guarda de óleo então óleo ficava uma semana com a eric ficava uma semana comigo na semana que ela tava comigo eu ficava muito confusa porque eu amo minha filha amo minha filha queria estar com ela queria viver a maternidade ali mas eu também queria estar livre daquilo daquela responsabilidade então eu tinha muita confusão na minha cabeça eu cheguei a falar que eu não queria ser mãe mas eu eu não queria ser mãe naquele momento não que eu não gostasse da minha filha é muito confuso isso então pense aí na cabeça da pessoa quando eu estava com ela eu ficava aquele período assim vivendo a maternidade quando ela saia até pra esquecer um pouco disso eu ia procurar tinha dias gente que tinha semanas que eu ficava com cinco pessoas porque era um pra cada dia né pra poder também na verdade eu não sei muito bem mas acho que foi meio que por aí assim pra poder se iludir as maravilhosas contribuições do feminismo muito triste isso mas não vamos você quer me colocar na cruz aqui agora eu não estou pronta para não estou pronta para esse debate é enfim foi foi meio que isso depois eu comecei a ficar muito pior muito pior então antes de vir pra esse apartamento que nós estamos eu dei uma surtada muito terrível assim e falei com a Erick que eu abri a mão da que eu abri a mão da guarda de Oli e que eu não tinha condição de ficar com ela porque eu não tinha equilíbrio financeiro eu não estava me sentindo bem em ser sustentada por ele você poderia falar só para contextualizar um pouco as pessoas com relação ao uso de drogas só para deixar para o pessoal mais posso como que entrou isso eu tenho o álcool né que eu comecei a beber então eu saí e comecei a beber um pouco mais até para criar coragem para fazer determinadas coisas porque nunca foi um padrão meu sair ficando com pessoas até porque eu fui criada na igreja né então quando eu começava a me relacionar com alguém na igreja eu já era pensando no casamento então eu não tinha esse essa forma de agir né então eu eu utilizava da da bebida para poder fazer algumas coisas que sem a bebida eu não conseguia fazer então eu comecei a beber eu tinha fibromialgia né e aí quando eu recebi o diagnóstico eu usava uma determinada droga que chama pregabalina que é o componente na verdade né amor é isso é isso o princípio ativo que era o prebictal eu cheguei numa dose de pregabalina que já não me satisfazia então a médica resolveu trocar pelo geneja já não tinha mais que fazer analgesia para você isso eu sentia muita dor gente era dor assim do fio do cabelo até o dedão do pé e aí eu fui para o Velizia e o Velizia também eu cheguei numa dose que também já não estava legal e também tinha as reações que o Velizia me dava que era que era muito ruim que a pregabalina não me dava mas a pregabalina também já não fazia efeito quando eu ainda estava casada quando a gente ainda estava a gente não separou mas vocês estão entendendo quando a gente ainda estava junto na primeira temporada a gente começou a pesquisar e a flertar com o uso de canabidiol mas como medicamento que eu não sou contra só que eu não tinha quando a gente separou as minhas crises aumentaram óbvio porque eu estava num momento de tensão e de estresse muito grande então eu tinha mais crises e sentia mais dor e aí o canabidiol era muito caro eu ainda achei um médico que vendia de forma quase semi-legal que era um pouco mais barato mas eu também não conseguia sustentar esse medicamento mensal então o que uma pessoa muito próxima a mim me deu essa solução de usar a maconha né são pessoas que estudam muito a erva e tal e era uma maconha específica para eu não entendo gente então eu não tenho como falar THC enfim e aí eu comprei eu comprei não teve essa pessoa que foi a mediadora comprou e uma outra pessoa que estudava muito isso fez uma espécie de manteiga para mim comecei a consumir a manteiga para me aliviar das dores ok começou assim até então tudo equilibrado e aí teve uma época um dia específico que eu tive uma crise muito forte quando eu tinha essas crises mais fortes eu precisava ir no PA no pronto atendimento para tomar na veia três tipos de medicamento um analgésico um anti-inflamatório e um corticoide muito forte para poder me acalmar né melhorar a crise ali de dor só que a gente estava na pandemia eu não tinha mais carro né e eu não tinha como e eu estava com Olivia e a pessoa eu tinha uma amiga que morava comigo e ela também estava com o filho em casa então estávamos nós duas com as duas crianças e ela falou amiga eu vou te ensinar a tragar você faz você fuma a maconha porque você vai sentir um alívio mais imediato do que usando a manteiga então eu fumei e parecia que tinha arrancado assim com a mão sabe daí eu comecei a usar toda vez que eu tinha dor toda vez que eu tinha dor eu usava e eu ainda tinha um cuidado que ela falava para mim olha não use para a recriação porque senão seu corpo pode não não reagir mais quando você tiver com a dor só que ela falou mas eu comecei a usar também recreativo sim de maneira recreativa de maneira recreativa junto com álcool só que imagine eu vivi uma vida sem consumir nada disso só os remédios que eram drogas também muito pesadas mas não assim então qualquer coisinha eu já ficava muito louca e aí enfim foi ladeira abaixo isso aí porque eu estava fumando mais do que a moça que me apresentou às vezes ela falava ei você está ela ainda brincava criei um monstro meu Deus inclusive ela mesmo sendo de uma linha diferente da nossa ela contribuiu muito 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 para a nossa volta o senhor usou muito ela é uma amiga minha até hoje ela não mora mais aqui no Brasil mas ela contribuiu muito porque o que que acontecia ela que fazia as comparações com as pessoas que eu estava ela ela falava assim mas eu acho que Eric não ia fazer isso foi ela que falou do remédio eu estava com muita dor na época eu estava ficando com uma pessoa era um advogado que também era farmacêutico e a família dele tinha tido várias farmácias isso é verdade perdão 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 e aí eu liguei para essa pessoa nós somos de Ilhéus nós moramos em Ilhéus na Bahia eu liguei para essa pessoa e falei eu estou tendo uma crise de enxaqueca e tal e essa pessoa só falou assim toma remédio tal está aqui o número da farmácia só que era uma pessoa que eu costumava servir eu tinha mandado café da manhã para o trabalho essas coisinhas assim mesmo que eu não um relacionamento eu não tinha intenção de ter relacionamento com ninguém eu sempre fui cordial com as pessoas eu servia as pessoas e aí essa minha amiga falou assim manda uma mensagem para a Erick eu não dou 10 minutos esse remédio está aqui na sua porta e aí eu parei pensei um pouco e mandei mensagem não lembro se eu mandei mensagem ou se eu liguei falei que eu estava comentei assim não pedi nada eu comentei que estava com muita dor de cabeça que eu não estava bem e aí realmente não deu 10 minutos tinham dois remédios na minha portada e ela me falava muito assim você não vai achar nem mulher nem homem que cheguem ao nível de entrega que esse homem te dá e olha que era ela lésbica assim muito convicta da sua sexualidade então era Deus mesmo usando ela teve um dia que eu senti muita falta vocês perguntaram aí se eu se eu procurei se eu procurei Deus nesse período eu realmente não acreditava mais eu comecei a me envolver com pessoas que validavam as coisas que eu fazia né e eram pessoas que também tinham saído de igrejas eram pessoas que também tinham sido muito machucadas na igreja que tinham tido seus casamentos também acabados por conta de traições e tal então foram pessoas que eu me cerquei pra que eu me sentisse incluída de alguma forma né com com alguém que eu fizesse parte de algo e aí a gente a gente fazia muitos questionamentos com relação a Deus a quem era Deus e tal e eu comecei a estudar agnosticismo eu comecei a estudar a liquidez das coisas amores líquidos tudo é líquido tudo poliamor né comecei a a não a pensar que eu podia me envolver com as pessoas não com homem ou com mulher eu podia me envolver com pessoas então eu entrei nessa nesse mundo assim feminismo mundo LGBT agnósticos né são 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 pessoas que passaram por alguma coisa também que de alguma forma aquilo ali abraçou elas entende porque se você tá de um lado só você acha que é uma guerra contra você na verdade se você for parar e pensar um pouco e analisar um e outro ter a inteligência e o cuidado de não porque que a pessoa pensa assim e você analisar você vai ver que que pra eles aquilo ali faz sentido certo então pra mim aquilo ali fazia muito sentido e teve uma uma vez eu senti muita saudade da igreja muita saudade eu eu lembrei aqui que eu fui fazer uma arte meu bem na casa de uma de uma moça que era da Adventista eu acho fui fazer um quartinho de bebê e eu postava muitas coisas né como ainda posto e eu postei cantando alguns louvores e ainda comentei assim não tenho culpa se eu sei todo o repertório né a moça tinha colocado vários louvores lá e eu comecei a cantar e depois que eu voltei as pessoas falaram que naquele dia elas receberam como uma resposta de oração porque tinha muita gente orando por mim e eu agradeço a todo mundo que fez isso que realmente foi muito importante isso né e aí eu senti falta assim da igreja e comentei com essa minha amiga que morava comigo e aí ela falou e aí eu falei acho que eu vou ver se eu vou na igreja com Eric porque Eric estava indo na igreja que eu sempre pedi pra ir com ele e eu ficava pensando assim às vezes meu Deus por que que isso tá acontecendo a gente separado por que que isso não aconteceu quando eu queria por que que isso não aconteceu por que que ele não foi pra igreja quando eu pedia pra ele ir pra igreja por que que agora que eu nem acredito mais em Deus ele tá exatamente na igreja que eu pedia tanto pra gente visitar ele tava na bola de neve é bem minha cara né e aí ela falou assim Isa vá vá de coração aberto quando ela falou aquilo eu olhei assim me senti tão em paz porque assim no meio que eu estava no meio religioso que eu estava tinha tanta tinha tanta picuinha tanta rispidez tanta as pessoas faziam tanta acepção de pessoas e aí você é abraçada por uma galera que você crucificava você entende isso e você olha pra aquela pessoa e ela fala pra você vai vai pra igreja de coração aberto da última pessoa na face da terra que talvez você esperasse ouvir aquilo e eu fui com o Eric minha mãe deu uma ajuda grande porque eu liguei pra ele sem ter coragem de dizer que eu queria ir pra igreja com ele e minha mãe gritou de fundo ela quer ir na igreja e aí ele me convidou e nós fomos na igreja tudo que foi dito foi pra mim mas eu realmente não tinha eu não tinha eu não tinha espaço pra que aquilo entrasse no meu coração o Espírito Santo ele nunca saiu de mim Jesus nunca me deixou porque ele me prometeu isso que ele jamais me deixaria então nem naquele período eu tava sem ele só que eu não dava nenhum espaço pra ele então mesmo entendendo eu ouvi a mensagem falou sobre tava falando sobre a armadura de Efésios e foi bem específico sobre o cinto da verdade e ele tava falando que quando você não tem o cinto da verdade que é o que te dá estabilidade e pra poder guerrear né porque ele ele era colocado aqui na coluna pra dar estabilidade pro guerreiro além disso ele protegia os órgãos vitais então se você não tem a verdade que é uma pessoa te dando estabilidade e protegendo você as mentiras entram e elas afetam seus órgãos vitais e elas te desequilibram e aquilo entrou entrou mas assim não fez muita diferença naquele momento específico e eu continuei aí depois desse momento foi quando eu dei aquele surto que Eric inclusive me contou depois que quando aconteceu ele falou pronto agora ela não volta nunca mais eu já tava assim muito perdida além de ficar com várias pessoas de ter passado por essa fase de ficar com várias pessoas e de ter entrado mais fundo no uso de maconha e de álcool eu tava com uma certeza de que eu era lésbica então Eric deu uma balançada né amor foi o momento mais difícil pra mim é e aí eu falei pra ele né como eu falei pra vocês nesse instante que eu não tinha condição de ficar com Olivia mas eu não sei se a gente discutiu mas assim foi um dia bem complicado pra ele e eu queria cortar minha relação com ele eu eu não queria mais que ele me sustentasse eu não queria mais nem ter a a questão de ter uma semana com Olivia e ele uma semana com Olivia também eu já não queria pra mim eu queria resolver aquilo enfim eu não sei o que estava passando direito na minha cabeça mas eu sabia que eu não tinha estrutura pra criar uma criança e eu sabia que eu estava fazendo mal pra minha filha eu não queria que ela vivesse comigo daquela forma que eu estava eu não queria que ela me visse tendo crise de ansiedade eu não queria eu queria que ela ficasse com alguém instável e que se eu tivesse que abrir mão de estar com ela pra que ela tivesse uma vida mais mais decente que eu fizesse isso então eu queria que ela ficasse com o pai dela que tinha instabilidade que tinha uma casa né melhor que tinha um emprego que que tinha uma inteligência emocional que tinha uma estrutura que eu não conseguia dar ela e aí ele me perguntou você tem certeza disso eu já não conversava com minha mãe porque minha mãe tinha ouído contar pra minha mãe que eu estava me relacionando com mulher e minha mãe tinha ficado muito chateada eu já não sabia o que que eu era o que que por que que eu existia eu só não tinha mais pensamentos suicidas por conta da minha filha porque eu pensava assim nossa como que ela vai crescer sabendo que a mãe dela desistiu de viver mas eu não queria estar ali eu não queria pra mim era tipo assim nossa se eu te dou um presente se eu te dou isso aqui você pode simplesmente recusar então eu eu não queria ter a vida por que que Deus tinha me dado a vida eu realmente não queria viver por que que eu não podia simplesmente recusar esse presente e aí era que me chamou pra conversar pela primeira vez depois de cinco meses separados ele nunca tinha me chamado pra conversar ele nunca tinha me me importunado pedido pra voltar ele não não ficava me mandando foto lembrança nada ele não fuçava meu instagram ele não sabe e isso foi muito crucial porque eu sei que assim cada história é uma história mas se ele tivesse feito isso comigo não ia funcionar não ia então o senhor deu muita sabedoria pra ele pra conseguir me pescar ó Ana Ana dizendo ali ó sempre o testemunho da mulher gostaria de ver o testemunho de um homem que resgatou o casamento dele acho que ela não conhece a gente meu bem deve ter chegado agora o testemunho é esse e aí quando ele chamou pra conversar eu falei olha a gente tá se dando bem né eu gostaria que na semana que você fica com óleo então eu queria ficar com ela pra você porque você precisa sair pra trabalhar e você deixa ela com sua mãe então você deixa ela comigo e eu viro babá babá da minha filha e aí ele falou tá bom aí eu falei você tem um apartamento ele disse sim você tem isso ele disse sim 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 aí eu falei ok então tá bom aí eu vim pra ficar uma semana aqui e na semana que ele viajasse eu voltava pro meu apartamento lá em Itabora aí eu fiz isso uma semana só achei complicadíssimo graças a Deus né que eu achei complicado e resolvi ficar só que aí eu eu falei pra poucas pessoas foi uma época assim que eu sumi porque eu tinha muita vergonha eu tinha eu tinha falado mal pra ele pra cidade inteira e você era muito conhecida é e aí é o que que acontece era mais também uma validação pra mim porque se eu pensasse um dia em voltar eu ia lembrar que eu falei pra todo mundo então ia ser uma vergonha muito grande pra mim voltar pra ele e aí eu tinha feito aquilo de propósito mesmo era como se fosse uma segurança pra mim olha você não vai voltar mais tá você não vai voltar pra isso você não vai voltar pra esse casamento você não precisa voltar você não enfim aí eu fui fazendo isso e aí quando eu vim pra morar com ele eu falei eu vou eu não vou contar pra ninguém porque eu não queria que ninguém visse a gente junto a gente chegou a viajar e nem na viagem eu queria ser vista com ele e eu não andava com ele de mãos dadas de jeito nenhum nessa época que eu vim pra casa e pedi pra ele tirar a aliança que era uma condição pra eu ficar quando eu encontrava com vizinhos aqui onde a gente mora eu ficava escondendo minha mão assim nos bolsos porque eu tinha muita vergonha porque a gente estava passando pra esse pessoal novo pros vizinhos como uma família mas eu queria então pra eles eu ficava com vergonha de não estar usando a aliança mas pra fora daqui eu eu não queria estar usando a aliança então era muito louco né só que aí eu fui vendo na primeira semana eu achei assim não, ele tá sendo legal porque eu acabei de chegar ele tá querendo se passar de bom moço e tudo mais mas eu fui vendo aquela consistência 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 nas ações e aí eu olhava pra ele e falava não, parece que tem uma coisa diferente mesmo e eu comecei a olhar com um olhar de admiração novamente então a gente começou a ficar e a gente ficava a gente dormia junto e aí só que aquilo eu ficava entre ele e uma vida de dopamina né gente conhecendo várias pessoas apaixonando por um por outro por uma por outra e aí eu falei assim pra ele olha só ele já tinha me contado que tinha me traído ele já tinha feito a carta de perdão que eu odiei mas funcionou fácil eu peguei cheguei pra ele e falei olha o que faltou no nosso casamento foi verdade então que tal se a gente tiver um relacionamento aberto meu imaginário gente era totalmente outra eu era outra pessoa eu nem acreditava em Deus então era cabível né essa essa pergunta e aí ele me respondeu assim que eu poderia ficar com quantas pessoas eu quisesse mas que ele tava ali pra mim e aquilo que ele já tinha que ele tinha feito ele 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 já tinha pedido perdão e eu achei aquilo muito diferente eu odiei a carta de perdão como é o nome da pessoa Paula porque como eu tinha fibromialgia quando eu me sentia triste era imediato as minhas mãos doerem e era o sinal de que eu ia entrar em crise e aí depois eu ia saber que todo meu corpo ia doer quando eu comecei a ler ele mandou picado assim pro whatsapp é isso que eu falo que aqui não foi legal né o ideal é mandar uma carta pra pessoa e eu não sabia isso na época ainda eu achava que tinha que pedir perdão escrevendo mensagem que foi uma coisa que eu fiz errada e ele foi me pedindo perdão pontualmente por cada coisa só que eu lia e eu lembrava quando eu lembrava eu sentia dor e eu comecei a falar pra ele estou sentindo dor para por favor para por favor para e ele não parava e aí eu fiquei com muita raiva dele porque aí eu falei pra ele você está vendo que não é sobre mim estou falando pra você que eu estou sentindo dor física você sabe da minha condição você sabe que eu tenho que eu tenho essa doença e você não para é sobre você e você está querendo se livrar de uma culpa não falou mais terminou a carta mas eu fiquei com muita raiva por isso porque eu pedia pra ele parar e ele não parava e quando eu terminei de ler tudo eu eu só tinha mais certeza de que era sobre ele e não era sobre mim e eu entrei em crise de novo de fibromialgia então eu botei mais culpa nele entendeu porque que eu não gostei da carta foi muito específico com relação mais a doença que eu tinha do que com relação ao que Eric fez né e é quando a gente quando eu fiquei aqui em um apartamento eu não sei se foi antes da gente voltar eu acho que foi depois né amor a cura foi depois foi depois foi depois a gente ficou aqui você já estava orando você já estava orando inclusive porque você não orava lembra? eu comecei a orar eu comecei a ter sonhos com o Senhor mas eu ainda tinha muitas dúvidas eu queria acreditar eu queria acreditar mas eu ainda não não tinha uma certeza no meu coração eu ainda estava muito confusa ainda tinha muita coisa do que eu tinha vivido foi um período curto mas eu vivi com muita intensidade muitas coisas ao mesmo tempo ó meu bem uma coisa que você perguntou que perguntaram aqui depois que passou a dor você refletiu sobre a carta? não você se lembra que você me agradeceu eu não sei se você se lembra você comentou comigo poxa era que me pediu isso meses depois era que me pediu não só depois naquela fase não depois de ter voltado mesmo sim depois inclusive depois que que a gente voltou a gente conversou durante um dia inteiro só bebendo água no quarto os dois trancados sobre tudo que tinha acontecido sobre tudo e foi maravilhoso foi libertador terminou aquilo ali pronto acabou não teve mais nada nunca teve de um lembrar do outro nunca teve de passar nada na cara do outro nunca em nenhum momento isso aconteceu depois da volta eu eu já não me relacionava com tantas pessoas quando eu vim pra casa eu já tava meio cansada daquela vida já tava querendo sair daquilo mesmo o senhor já tinha já tava tirando tudo então só tinha restado uma pessoa e eu falei pra ela olha antes de falar com o Eric eu falei com essa pessoa que eu essa pessoa me conheceu já nessa vida então ela não conhecia a Isa que era da igreja a Isa casada ela não conhecia então imagine eu virei pra ela e falei olha eu tô voltando pro meu marido porque Jesus o primeiro milagre dele foi num casamento e eu acho que isso quer dizer alguma coisa ela falou ah ok é isso enfim terminando isso eu postei uma foto no Instagram tava até olhando esses dias meu bem como eu era discreta que eu ainda tinha algumas ressalvas né tinha um pouco de vergonha não tinha meu orgulho ainda não tinha sido quebrado nós todos ainda estamos num grande processo né até que cheguemos a unidade da fé do pleno conhecimento até a perfeição de Cristo ainda tem muito chão então ainda tava assim mais lá no início da caminhada e aí eu postei uma foto nossa no dia dos namorados falando que era que era o o meu amor o meu amigo o pai da minha filha o meu feliz dia dos namorados meio assim assim querendo dizer pras pessoas que eu queria voltar sem dizer né era uma coisa mais olha como eu sou diferentona olha como eu sou legal olha como eu sou cool olha como era tipo isso e aí eu pedi a aliança de volta fiz um jantar pra nossa família nós oramos foi um momento muito bom todos choramos muito e avisa que a gente voltou foi tipo isso e enfim e aí foi e passou um tempo desses dias oh tele você lembra da postagem do dia dos namorados passou uns dias e eu tive crise novamente da fibromialgia eu fiquei de cama e era que orava e era que orava e eu não melhorava orava e é eu me lembro que eu não conseguia nem abrir a janela sabe ficava muito eu tava na cama e era que ligou pra o Abner que é o irmão que esteve conosco durante todo esse processo o o irmão da Sula e o Abner orou comigo e ele perguntava assim Isa melhorou quanto aí eu falava assim ah 10% aí ele orava de novo Jesus nós te agradecemos a cura completa porque o senhor já levou levou a a doença da Isa não 10% mas 100% naquela cruz já dois mil anos atrás e tal Isa melhorou quanto ah melhorou 20% aí ele orava de novo depois teve uma hora que ele parou assim não passava gente não passava ele parou ele falou assim deixa eu falar com com o Eric aí ele falou com o Eric alguma coisa depois ele voltou pra falar comigo ele falou olha é o seguinte você você acha que Jesus não quer te curar e aí eu acho que eu falei assim não acho que ele pode me curar aí ele não ele já te curou porque que você acha que ele pode ou quer ou ainda vai fazer ah não Abner porque cada pecado tem um tem um preço eu tô pagando os meus e a minha serviço é muito dura né eu tenho que aprender ainda algumas coisas eu fiz muita coisa e aquela ladainha aquele vitimismo aquela comiseração e aí ele falou assim pra mim olha é o seguinte se você tivesse todas as formas de ensinar a sua filha você conhece todas as formas de ensino você ia você ia escolher ensinar a sua filha fazendo ela sofrer aí eu falei não ele eu tô diminuindo Deus a você você acha mesmo que ele quer que você continue assim e aí eu fui levantando da cama sem perceber e ele começou a me falar sobre o pai sobre o pai quem era o pai e me falando o texto quem conhece Abner sabe que é é surreal aquilo gente parece que a bíblia tá aqui ele vai fazendo assim vai soltando texto quando eu vi eu já tava já tinha levantado arrumei a cama mais ou menos assim com ele no telefone abri a janela e ele falou assim tá vamos orar quando eu me toquei que eu já tava em pé que eu não tava sentindo dor eu apertei o pé porque o meu pé doía muito quando eu botava o pé no chão parecia que essa parte aqui do pé parecia que abria assim muita dor eu apertei o pé e dei um grito antes da oração Abner eu não tô sentindo dor nenhuma eu fui pra praia gente no mesmo dia correr vocês tem noção e aí eu comecei a fazer um milhão de coisas que eu não fazia e aí acho que uma semana depois né amor eu liguei pra ele todo assim sem graça ai abri nem tenho é porque eu tô sentindo dor acho que eu vou tomar o remédio mas eu não queria eu não queria sentir as coisas que eu sentia quando eu tomava o remédio ele vamos lá Isa peraí tu não fazia nada mulher da sua vida sedentária ai Deus te cura de uma fibromialgia você começa a fazer um milhão de coisas você precisa sentir você vai sentir sua musculatura você vai começar a sentir até onde você vai calma aí também você vai começar a voar e não peraí e aí eu falei ai verdade peraí deixa eu prestar atenção se essa dor é da fibra ou se essa dor é muscular eu não sabia diferenciar né porque eu só sentia aquela dor e aí gente meu Deus foi foi bom demais pode abrir para a pergunta eu acho conta como é conta como é que as coisas estão agora para as pessoas saberem o que acontece na segunda temporada conta aí ai ai gente eu não sei explicar para vocês mas se vocês tem essa oportunidade de aprender essas coisas agora façam assim correndo porque eu olho hoje estava conversando com as meninas hoje do grupo falando meu Deus gente se eu tivesse conhecido Italo Marcille Dr. Jorge né se eu tivesse é Abner tivesse descoberto né quem era o pai e todas as coisas que me foram apresentadas do evangelho eu não estou falando que na igreja que eu frequentava não era não me era apresentada mas eu não estava aberta eu não vivia aquilo eu não exalava virtude em momentos de de desconforto nem em outros momentos eu não eu não olhava para Cristo como eu olho hoje eu não eu não tinha um interesse em em representá-lo hoje eu tenho essa essa consciência de que eu represento aquele que me amou primeiro de que eu preciso olhar para uma pessoa e transmitir esse amor que me foi dado de graça e que eu preciso amar amar essa pessoa da forma com que eu recebi esse amor que é o que a gente fala do amor incondicional que é o que a gente fala daquele versículo que Jesus fala para a gente amar o outro como a gente ama nós mesmos é como a gente já recebeu esse amor ou como o cuidado que a gente se cuida por exemplo eu tenho uma dor de dente eu vou correr para resolver será que eu vou correr para resolver a dor de dente do meu marido hoje hoje sim e é tudo tão diferente que é como eu falei para vocês quando eu estava contando da primeira parte eu nem conseguia chamar de amor porque para mim era outra pessoa e hoje eu sou casada com outra pessoa eu falava para a Eric no início que era impossível a gente voltar porque eu não amava e realmente eu não amava só que eu não sabia quem era o amor o amor é uma pessoa o amor ele não é essa essa coisinha pequena e romântica e de picuinhas que a gente assiste novelinha da Globo o amor não é isso o amor ele é ele é dado sem esperar nada em troca ele é paciente ele é corinthian ele é o próprio Deus exatamente e esse afeto pelo outro essa essa esse desejo essa admiração esse ah isso isso volta e volta muito maior e com muito mais intensidade e muito mais benevolente e calmo do que quando a gente se apaixonou lá em 2013 eu não achava mais meu marido bonito hoje eu olho e olho pra esse homem minha gente não olhem não não olhem eu não eu não conseguia sentir admiração e hoje olha isso olha isso olha o trabalho desse homem ele saiu ontem de manhã pra atender e voltou pra casa quase uma hora da manhã a noite a noite ele ficou numa live respondendo as pessoas por mais de 4 horas sem parar e eu vejo o quanto ele se doa por isso eu vejo o quanto o amor ele coloca nisso e hoje eu agradeço tanto por aquela demissão no amor que eu não entendi eu falei poxa a gente voltou tá tudo tão bem porque que era que foi demitido é que bate todas as metas por que que ele foi demitido graças a Deus que você foi demitido graças a Deus que você encontrou seu propósito graças a Deus que eu me casei com você graças a Deus que você é o meu amor que você é o meu resgatador muito obrigada por ter estendido a sua capa sobre mim e por ter me resgatado e por ter acreditado mesmo quando todo mundo desacreditou muito obrigada por não ter desistido e por ter tido essa fé de Jesus em seu coração muito obrigada meu amor por cuidar de tanta gente e cuidar de mim muito obrigada porque eu sei que você dá a sua vida por mim eu te amo muito mesmo e eu nem preciso dizer que eu me arrependo por cada segundo que eu não fui a mulher que você merece e mereceu ter desde o primeiro momento desde do dia 13 do 12 de 2014 e hoje eu tô aqui pra ser essa mulher pra você vou acabar né essa live vem pra casa quer abrir pra alguma pergunta 10 minutinhos de pergunta e 10 a gente sabe que não vai ser né mas os 20 tinham outras perguntas como é 10 pronto o irmão de Yoli só vem hoje se for assim um bebê milagre mesmo porque o Dio eu ainda não tirei mas a gente vai tirar meu bem você não tem noção a quantidade de perguntas que tem só pra você ter noção tá pode mandar que eu vou tentar ser mais sucinta nas respostas tem mais de 100 perguntas eita vai ter que abrir outra live só de perguntas e respostas vai pegando as que eu não falei que eu não comentei tá eu vou procurar aqui algumas legais tá tá bom perguntaram se você sentia a minha falta quando você tava ficando com outra pessoa sim sentia eu não sabia disso estou sabendo agora sentia tudo que acontecia na minha vida a primeira pessoa que eu queria contar era ele eu tive um um problema por conta da fibromialgia que eu precisei fazer uns exames bem específicos e sérios e tal e esses exames eram feitos em uma clínica que trata câncer lá em Itabuna e eu não conseguia pensar e aí a pessoa me pediu eu precisava de um acompanhante pra fazer os exames e de umas coisas assim uns protocolos e eu não conseguia pensar em ninguém eu só pensava em Eric em Eric e eu chorei tanto aquele dia eu me senti tão sozinha tão incapaz tão tão pequena tão indefesa tão tão sem ninguém que 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 foi bizarro eu sentia muita falta dele sim e é isso eu falei pra vocês né é a pessoa porque ele lembra é normal então eu fazia comparações e eu sentia a falta dele sim outra rápida perguntaram se a gente pretende ter mais filhos sim pretendemos eu ainda não estou pronta mas eu acho que eu também nunca vou me sentir totalmente pronta mas a gente eu falava que eu não ia ter de jeito nenhum depois eu entendi que era egoísmo meu até chegar agora esse ponto de dizer que sim nós queremos mas nós vamos ter outros outro ou outros filhos ainda não sabemos deixa Deus decidir e você não voltava por orgulho sim também mas eu não voltava também porque primeiro que eu achava que eu ia voltar pra mesma sensação e prisão e frustração que eu tinha no casamento porque eu comecei a olhar pro casamento assim pra que que eu realizei não precisava ter casado eu não eu não amava de fato naquela naquela época então eu não voltava por isso gente talvez o seu cônjuge eu vou adiantar as perguntas vai 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 você ficou totalmente curada da fibromialgia sim sim totalmente eu não uso nenhum remédio gente eu faço amor eu não eu não queria falar isso mas é só por essa questão da fibromialgia o meu teste de físico de avaliação física com o personal foi muito muito superior ao de Eric eu tô com mais eu tô com força de uma pessoa de 18 anos vocês tem noção não tinha força nenhuma zero amor você lembra que o meu pé não fazia isso sim eu faço pilates eu faço academia e eu tô fazendo uma dieta também que ajuda bastante não tomo nenhum tipo de remédio não sinto mais dor de cabeça não sinto nenhuma dor no corpo não gente eu sou outra pessoa e eu nunca tinha feito atividade física em toda a minha vida nem na escola eu fazia educação física eu fazia eu fazia xadrez pra passar mais de setor meu bem vou adiantar aqui pra perguntar mais fizeram uma pergunta legal aqui eu te procurava em algum momento? não ele nunca me procurou não eu sempre procurava perguntaram aqui se eu me sentia culpado pela pessoa que Isa se tornou não é que eu me sentia culpado eu me sentia responsável por ajudá-la a mudar não sentia culpa nenhuma tem outra pergunta que fizeram aqui mais em cima quanto tempo durou todo o processo separados de casa cinco meses e mais dois meses dentro de casa exatamente sim e dentro do casamento foi um período de dois anos dentro do casamento não estávamos separados mas estava assim numa crise a gente falava de divórcio sempre isso você se importava com o que Eric sofria? às vezes às vezes eu me sentia responsável por ele estar preso a mim de alguma forma entendeu? eu queria que ele encontrasse alguém que ele fosse feliz que ele casasse de novo porque eu sabia que ele merecia mas era ele exato alguém te dava conselhos para você endireitar a sua vida? eu não deixava eu nunca deixei não não outra próxima quando você percebeu que me amava aquele momento que Deus te quebrantou quando foi? que Deus me quebrantou? que você percebeu que você me amava ah, que eu te amava? isso eu não eu não percebi de imediato que eu amava eu primeiro comecei a querer amar eu ainda não sentia não foi assim nossa, estou apaixonada pelo meu marido novamente não, não comigo não aconteceu assim comigo aconteceu de eu olhar ver que ele estava diferente e querer viver aquilo eu queria resgatar o que eu sentia no início que me fez casar para que eu vivesse porque ele estava da forma com que eu queria que ele estivesse quando eu casei deu para entender? então eu comecei a me dar ao processo e aí foi que eu entendi que o amor realmente ele volta quatro boas perguntas quatro boas perguntas mesmo você querendo que eu encontrasse outra pessoa você tinha medo que isso acontecesse? não não, né? não quando vocês se viam antes de voltar não, acho que eu tinha eu acho que eu tinha quando a gente se via antes de voltar eu ia perder também aquele serviço, né? eu ia perder sim quando a gente se via antes de voltar você era fria comigo? tinha beijo no rosto? fria? tinha o que? tinha o que? beijo no rosto? não, tinha beijo não tinha beijo não tinha nada, gente não deixava encostar em você não e eu era ríspida nossa, e eu era grossa e eu falava coisa para machucar falava muita coisa para machucar eu era terrível gente, terrível sem Jesus na minha vida meu Deus terrível ó, uma pergunta aqui boa você só abriu os olhos por causa das lapadas de Deus? não recebi nenhuma lapada de Deus, gente eu recebi amor eu recebi cura eu recebi libertação eu recebi renovo eu recebi paz eu recebi minha família eu recebi perdão eu recebi gente, eu recebi tudo sem dar nada eu não recebi nenhuma correção nenhum tipo de correção que vocês imaginem eu recebi então, não vai achando que Deus vai arrebentar com seu marido vai que se você se você crer nisso ele pode até acontecer mas porque você está tendo fé e aí o inimigo vai e faz para até você botar a culpa em Deus mas não é Deus amor a nossa filha chegou a perceber alguma coisa diferente? sim ela sentiu muita coisa tanto que quando eu voltei para casa ela não até para comer era difícil porque ela grudava assim nos dois ela queria os dois para dormir ela queria os dois para comer ela queria os dois ela queria os dois os dois os dois os dois vamos orar? vamos para a gente encerrar eu tenho muita pergunta aqui ó são muitas perguntas gente deve ter umas quase duzentas perguntas não tem condição de a gente responder tudo sigam o nosso conteúdo é o que a gente pode fazer por vocês mas eu quero orar por todos vocês agora onde vocês estiverem aí eu posso dar eu posso dar umas dicas rápidas você pode fazer o que você quiser é porque os livros estão lá dentro mas faz o seguinte fala fala enquanto eu pego os livros só para para dar essas dicas são importantes tá então a gente vai pegar algumas coisas para compartilhar com vocês ali que são de muita importância a maior parte dos nossos seguidores são mulheres e são normalmente são mais mulheres que buscam restauração o porquê disso é porque normalmente as mulheres são mais maduras tá ela foi pegar um livro ali rapidinho para poder compartilhar algumas coisas com vocês vai ter coisa muito poderosa que ela vai falar mande para as suas amigas amigas aperta o aviãozinho aí manda para as suas amigas daqui a pouco ela vai ter mil pessoas meu Deus do céu que benção ó tá aberto caixinha no meu no meu perfil podem perguntar eu não tenho tempo de responder todo mundo todo mundo porque eu atendo muita gente por dia eu atendo centenas de pessoas no no instagram atendo centenas de pessoas também no meu whatsapp e respondo o máximo de caixinhas que eu consiga porque eu recebo quase 200 caixinhas por dia eu não tenho condição de responder é muita caixinha gente inclusive eu não tenho aberto mais por isso eu não estou abrindo por isso porque eu não estou conseguindo responder mesmo eu vou indicar uns livros para as um dois específicos para as irmãs três para as mulheres e outro mas está faltando um na verdade se vocês puderem ir printando a tela vai ficar mais fácil tá as pequenas virtudes do ar é feminilidade radical 30 telas gente é muito importante isso para quando seus maridos voltarem esse livro é sensacional toda mulher precisa ler esse livro quem casou quem não casou ainda melhor ainda eu vou tirar os comentários porque o pessoal não está conseguindo ler eu acho está conseguindo printar é deixa eu fazer de novo peraí tá desativa aí que eu que eu passo mais que eu passo mais uma vez ou então a gente pronto tirei os comentários tá mostre de novo os livros aí para o pessoal para você printar Eric faz atendimento gente online tá tem tem na bio dele uma uma como é que fala amor um link e aí você vai falar com o Ingrid para poder conseguir agendar tá mas acompanha o conteúdo também esse aqui para todo mundo e está faltando um aqui que é para a mãe que é aquele amor que a Samia indicou que você me deu de presente regra de vida para mães regra de vida para mães e esse aqui se você não puder assinar o Guerrilla Way do Ítalo Marcílio se vocês não acompanham o Ítalo por favor acompanhe você pode se assustar um pouco com os palavrões no dia a dia lá no Instagram mas é uma linguagem específica para atingir um público específico esquece isso e fica com o que é bom se você não puder assinar o Guerrilla Way leia esse livro importantíssimo para o amadurecimento tudo isso junto com as coisas que o Espírito Santo faz a gente não pode ser leviano de falar assim não eu só leio a Bíblia eu só não escuto ninguém eu só vejo que está na Bíblia e tal isso é ignorância minha gente pelo amor de Deus tá sobre domínio próprio por exemplo você acha que os frutos do Espírito você consegue assim como os dons não você tem que fazer algum tipo de esforço lógico o jugo do Senhor de Jesus ele é leve ele é suave mas para você exercer domínio próprio você precisa ter um esforço certo você precisa amadurecer e é importante vocês fazerem isso não tem como vocês passarem por esse processo de separação sem maturidade vocês precisam precisam amadurecer então façam isso vamos vamos orar vamos 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 perdão todos vocês aí nas casas de vocês Isa vai postar os livros depois tá todos vocês aí fecham os olhos por favor eu vou orar por todos vocês e só um detalhe fechar o olho não aumenta o poder não é só para vocês se concentrarem vamos lá pai querido graças por todas as pessoas por todas as pessoas que estão que estão aqui nessa live muito obrigado nós oramos nós oramos nós oramos de acordo com de acordo com algo que o senhor já fez nós cremos que o senhor não vai precisar se levantar do trono novamente para como se fosse salvar todas as pessoas o milagre já foi feito o senhor já deu todas as coisas a nós na tua palavra diz que nós somos plenamente abençoados com todas as sortes de bênçãos todas as sortes de bênçãos são todas as sortes de bênçãos somos plenamente abençoados no teu filho Jesus graças te damos por isso pai querido graças te damos pela restauração de cada um desses casamentos graças te damos pai por toda transformação que o senhor já fez graças te damos pai por essa semana maravilhosa que está começando graças te damos pai porque o senhor é nosso pai é o nosso amor é a nossa graça é a nossa paz muito obrigado pai porque o senhor não precisa dar lapadas na gente nem nos destruir nem nos levar ao pó para poder mudar o nosso coração muito obrigado que a nossa transformação vem do teu amor da tua doação do teu sofrimento da até a última gota de sangue que o senhor doou por nós porque o senhor se deixou morrer para nos salvar para nos dar graça para nos dar o teu amor o teu favor muito obrigado pai porque a gente temos vida abundante pai que cada uma dessas pessoas aqui pai que ouviu essa live que participou dessa live se sinta profundamente tocado por ti se sinta profundamente impactado se sinta profundamente transformado e se tem alguém aqui que está pensando em desistir da própria vida que seja repreendido em nome de Jesus tem alguma pessoa pai aqui que tem pensado em desistir do relacionamento que ela tenha tido os olhos abertos de como o senhor trabalha de como o senhor faz e do quanto é bom servir ao senhor graças te dou por isso pai querido em nome de Jesus que todas as pessoas se sintam maravilhosamente transformadas empoderadas vividas cheias do Espírito Santo cheias de poder para transformar a vida de outras pessoas graças te dou por isso pai querido graças te dou pela vida adorável amável maravilhosa espetacular da minha amada esposa e graças te dou pela restauração de todos os casamentos no mundo pai é isso que te agradecemos em nome de Jesus Senhor amém Luísa e o Whindersson daqui a pouco estão aí juntos eu vou atender eles gente a live já tem 25 horas de adoração eu vou deixar salvo para vocês depois vocês vêm vou colocar no nosso canal do Youtube também que a gente tem um canal novo e é isso beijos amamos vocês estou decendo para te ver venha meu bem venha beijo gente beijo gente até mais tchau